E voltamos com a programação da Gênesis TV. É o desejo. O desejo humano é complexo. Ele pode nos impulsionar à descoberta e ao crescimento, mas também a caminhos perigosos e a destruição. Até que ponto devemos ceder aos nossos desejos e impulsos? No final das contas, não podemos negar que o desejo move o ser humano. Basta cada um escolher o sentido que quer ser impulsionado. Com isso, deixe seu desejo mais puro falar mais alto. Acesse www.genese.com.br e resgate o que é seu desde o princípio.